Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar como é que a minha mãe faz pirão de peixe de coco. Lembrando que a quantidade dos ingredientes vão estar na descrição, então bora lá. Primeiro você vai fritar o peixe. A minha mãe empanou o peixe, mas você vai fazer de acordo com o que você gostar. E é importante você fritar empanado, porque senão vai correr risco dele esbagaçar. E aí a minha mãe comprou um coco seco e retirou o leite. Lembrando que também é importante você peneirar o leite do coco para não ficar cheio de bagaço. Numa frigideira, numa panela, você vai colocar alho e cebola e vai refogar. Logo em seguida você vai deixar dourar. Agora você vai cortar a verdura que você quiser. No caso da minha mãe, ela colocou tomate, cebola, pimentão, coentro, toda a verdura que a gente gosta. E também vai refogar junto da cebola e do alho. Depois que já está refogado, aí você acrescenta o tempero que você quiser. Aí tem cuminho, colorau e tudo que você quiser você pode colocar. Pimenta do reino, enfim, várias coisas. Você vai refogar e vai deixar bem gostoso isso daí. E agora o leite do coco que você retirou, você vai colocar junto dessas verduras. Gente, já vai ficar um sabor e um cheiro maravilhoso. Agora você vai deixar no fogão até subir fervura. E assim que subir fervura, você vai colocar o peixe. Olha aí a minha mãe colocando o peixe. Lembrando que o peixe que ela está usando é o peixe corvina. E aí você vai deixar cozinhando por mais 10 minutinhos. Se você quiser, pode colocar mais coentro. A minha mãe colocou porque ela ama. E agora chegou o momento de separar o peixe e o caldo do peixe. Gente, observação, é importante vocês passarem esse molho na peneira para sair qualquer tipo de espinha. Cuidado aí, hein? Enquanto ela vai peneirando, já deixa o like, comenta aqui embaixo e se inscreve no canal caso você não seja inscrito. Bom, aí vocês já estão vendo o molho peneirado. Agora ela está mostrando aí como ficou o peixe. Então, olha aí, gente, tanto de coisa que saiu. Agora a farinha de mandioca. Você vai adicionar naquele caldo que está peneirado aos poucos, já no fogo e vai mexendo até dar o ponto. Algumas pessoas gostam mais consistente e outras menos consistente. Aí vai do gosto de vocês. Mas é importante você mexer e parar para a farinha cozinhar. Vocês estão vendo que aí, ó, já está bem consistente. Está fervendo muito. Então, minha mãe mexe e para para cozinhar a farinha. Para não ficar uma farinha muito crua, né, gente? Então, aí, ó, já está cozinhada. Ela está colocando mais coentro. E aí, ó, ela está mostrando o ponto que ela deixou para vocês. Gente, eu estou gaguejando aqui. E aí, chegou a hora de montar o prato, arroz, peixe e o pirão de peixe, que está maravilhoso, gente. Eu já estou salivando aqui. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se é novo por aqui, não se esquece de se inscrever para mais vídeos. E é isso. Um beijo.